Essa publicação científica de Duestim diz a dupla estimulação, ou seja, estimulação na primeira fase e na segunda fase, no mesmo ciclo menstrual, quer dizer que não esperei 15 dias para menstruar, para fazer a segunda fase, aumenta a quantidade de óvulos que a gente consegue no mesmo mês, correto? Estamos de acordo. Em mulheres com baixo prognóstico, ela ajuda e este trabalho nos dá alguns resultados. E vamos ver o que eles nos deram de resultados nesse trabalho. Então, na dupla estimulação, no Duestim, tanto na primeira fase como na segunda fase, se conseguiram o número de óvulos fertilizados igual, o número de blastocistos igual, e o número de embriões euploides, ou seja, o número de embriões que pode me dar um bebê igual. Segundo ponto, número de embriões que me dão um bebê, segundo a quantidade de óvulos, igual, também sem diferença estatística, o que quer dizer que por mais que eu já tenha ovulado, a segunda fase, ela me dá o mesmo potencial de bebês. E isto é o mais importante. Por mais que eu tenha folículos obtidos da primeira fase, depois eu ovulei e continuei estimulando o que seria um pouco antinatural para quem não entende muito bem como que funciona tudo, porque quem entende que funciona tudo, não faz diferença qual é a fase que você obtém os folículos. Mas bom, vamos lá, para que vocês entendam e fiquem um pouco mais tranquilos, aqui apareceu que qualquer um desses folículos, desses óvulos, produzem embriões com a mesma qualidade. E se a gente vai aqui mais nos dados desse trabalho científico publicado em 2018, diz que quando a gente teve pacientes que fizeram duas captações, comparadas com pacientes que fizeram captação na primeira fase unicamente, ou captação na segunda fase unicamente, quem fez captação na primeira e na segunda, conseguiu mais óvulos, conseguiu mais embriões, mais blastocistos, e conseguiu muito maior chance, uns 50% maior de chance de conseguir, que tenha chance de nos dar um bebê. Finalizando, a gente entende que quando a gente faz duas captações, sim, nós vamos conseguir mais óvulos, mais embriões e maiores chances de conseguir um embrião normal. Doutor, mas são duas captações? Sim, são duas captações. E se eu fizer duas captações separadas? Não é a discussão de hoje? Em geral, na duestinha, a gente tenta fazer isso tudo num tempo curto, o que não quer dizer, e não está definido ainda por nenhum trabalho científico, de que fazer duas captações em dois meses diferentes seja melhor do que uma. Se vocês me perguntam, Doutor Júlio, se eu faço duas captações com a duestim, eu tenho quanto maior de chance de conseguir um embrião que me dê chance de ter um bebê? Vocês têm mais da metade, ou seja, de 10 mulheres que fazem uma única estimulação na fase folicular, na primeira fase do mês, 4 vão conseguir seu embrião normal. De 10 mulheres que fazem a segunda fase de estimulação, ou seja, ela menos ovulou e vão estimular só a segunda fase, 4 conseguem o seu embrião euploide, aquele embrião que vai dar chance de ter um bebê. E se tem uma mulher que vai e faz as duas fases, a primeira fase, ela faz uma captação e continua estimulando e faz a segunda captação, de 10, 6, quase 7, 6, 7 vão conseguir seu embrião euploide. Então, Doutor Júlio, eu penso fazer uma fertilização in vitro, eu tenho uma reserva ovariana para fazer uma estimulação interessante, que tenha 4, 5, 7 óvulos. Eu sou uma mulher que precisa de 12, 13 óvulos, e meu médico falou que por cada captação vou conseguir uns 5, 7. Será que vale a pena fazer a Duo Stim? Sim, porque com a Duo Stim você consegue 5, ou 7, e na segunda captação 5, 7. Você chega naquele nível, aquela quantidade de folículos, e você tem maiores chances, um 60, 65% de chances de você ter teu embrião, que é aquele embrião que tem uma qualidade, uma informação suficiente para você engravidar.